Parece que bolos sem glúten não crescem tanto quanto bolos feitos com farinha de trigo? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te contar 7 erros mais comuns para o seu bolo sem glúten não crescer direito. Antes mesmo de contar sobre os erros mais comuns, eu quero contar para você que muitas receitas de bolos sem glúten são receitas mais densas, porque dependendo das farinhas que a gente usa, o bolo fica um pouco mais pesado. Mas por quê? Porque ele tem mais fibras, tem mais proteína. Então é um bolo diferente e dependendo da combinação de ingredientes, é um bolo que realmente não vai crescer tanto. Depende bastante do mix de farinhas que você utilizou e também dos demais ingredientes usados nesta receita. Um bom exemplo são receitas feitas com farinha de coco, ou às vezes farinha de linhaça, ou às vezes até a farinha de amêndoas. São farinhas que são mais densas, mais nutritivas, mas elas pesam a massa. Então é comum que bolos com estas farinhas não cresçam tão bem. Um outro exemplo são receitas feitas com banana, maçã, tubérculos. Estes ingredientes, esses alimentos, eles pesam um pouco mais na receita. Então por acaso eles estiverem em excesso na massa, este bolo vai ficar muito denso e não vai conseguir crescer direito. Então agora eu vou falar sobre os 7 erros mais comuns para o seu bolo não crescer. Erro número 1 é ter excesso de farinhas pesadas na massa. Então como eu já comentei antes, se você tem farinhas muito pesadas em excesso, o seu bolo não vai ficar bem estruturado e vai realmente pesar, porque não tem fermento que faça crescer tanta fibra, tanta proteína. Então é realmente um bolo mais pesado. E por isso é muito importante você testar receitas que estão bem equilibradas e bem estruturadas. Erro número 2 é testar uma receita que está desequilibrada. Se na receita que você está testando tem farinha pesada demais, a chance de seu bolo não crescer é grande. Então vale a pena você testar uma receita gostosa e aprovada aqui do canal. Erro número 3, e é um erro bem comum e bem fácil de ser corrigido, é achar que o seu bolo não cresceu porque você fez ele dentro de uma forma muito maior que a recomendada. Este erro é comum quando eu falo assim, ah, use uma forma de 23 centímetros de diâmetro. E aí a pessoa vai lá e usa uma forma de 30 centímetros de diâmetro. O que vai acontecer? O bolo vai ficar fininho, não é porque ele não cresceu, é porque a forma é muito maior e não tem como o bolo ficar alto se está faltando massa para ele realmente crescer. Erro número 4, é usar um fermento que está vencido. Se o seu fermento não foi armazenado direito, entrou umidade ali naquele fermento, ele já está vencido, passou da data de validade, não tem jeito, o seu bolo não vai crescer. Erro número 5, é fazer substituições malucas. Se você não sabe o que você está fazendo, eu sugiro que você não faça substituições, porque não adianta você querer trocar, por exemplo, a farinha de arroz por uma farinha, sei lá, de berinjela, maracujá, banana verde. Então não funciona desse jeito, cada farinha tem uma estrutura para a receita, cada farinha pesa a receita de uma maneira diferente. Então se você não sabe o que você está fazendo, não faça substituições. Erro número 6, é adicionar ingredientes que não foram recomendados na receita. Você está testando um bolo ali e fica, ah, eu acho que eu vou adicionar mais, ah, meia xícara de coco ralado. Ah, eu vou adicionar um quarto de linhaça, porque a linhaça faz muito bem. Mas o que acontece? Você botou o coco ralado, pesou a massa, porque ele tem o que? Peso. Já a farinha de linhaça, ela vai absorver aquela umidade do bolo, vai pesar a receita e vai o que? Não vai fazer com que o bolo cresça direito. Então se você adiciona ingredientes que não foram recomendados, o seu bolo pode não crescer direito. Erro número 7, excesso de goma xantana na massa. Se tem excesso de goma xantana, o seu bolo não vai crescer direito, ele vira tipo uma cola dura, tipo um chiclete. Fica uma massa bem pesada e aí não tem fermento que faça esse bolo crescer. Então é muito importante você sempre medir a goma xantana na colher de medida nivelada para garantir que você vai acertar a receita. Se você já cometeu algum destes 7 erros e o seu bolo não cresceu direito, comenta aqui abaixo qual foi o erro que você cometeu. E se você tem por acaso alguma outra dúvida, deixe aqui abaixo nos seus comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal e assim você está sempre por dentro das novidades e das dicas. Conta também sobre este canal para uma amiga, para um amigo que gosta de receitas sem glúteos, sem lactose. E a gente se vê! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma